Se tem um produto que contribui para proporcionar maior praticidade para as famílias durante o preparo de alimentos, esse produto é, sem dúvida, a fritadeira Air Fryer, né? Então, nada mais justo do que a gente analisar uma opção no vídeo de hoje. Nós, do La Review, vamos te mostrar a fritadeira Pratic Fryer da Cadence, com um visual discreto e compacto, sem ocupar muito espaço aí na sua cozinha. Mas, será que ela é a fritadeira ideal aí para o seu perfil? O que ela realmente vai fazer por você? E claro, é bom lembrar que os links seguros de compra dessa Air Fryer estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, e caso você goste dessa análise, eu peço que nos ajude clicando no botão inscreva-se. Isso vai nos motivar a produzir mais conteúdos de qualidade como esse aqui para você. A Cadence envia junto à fritadeira um manual extremamente completo e é muito importante que você leia com atenção antes de fazer o primeiro uso. Começando pelo visual arredondado, ela tem um design com um aspecto simples. É compacta e toda no preto brilhante, sendo um material polipropileno que aparenta boa qualidade. É uma fritadeira bem discreta, apenas com esse detalhe em cinza no puxador. Essa bonita é bem leve de transportar também. Bora conhecê-la por um todo? Aqui na frente a gente tem dois botões seletores, o de tempo que vai de 0 a 60 minutos e de temperatura que vai de 0 a 200 graus. E ao lado as luzes indicadoras. Ela tem contagem e apito sonoro quando a receita fica pronta e quando está em funcionamento. Os botões são rígidos por ser nova, mas para parar o funcionamento é só voltar para o zero. No topo é liso e a gente tem algumas dicas de receitas gravadas. Aqui atrás temos a saída de ar que não pode ser obstruída durante o uso, ok? O fio não é muito grande, é um ponto negativo. E não temos porta-fio aqui. O seu conector é de três pinos de 10 amperes, que é um ponto muito positivo, já que a maioria das airfryers demanda uma tomada de 20 amperes. Que tem aqueles pinos mais grossos, sabe? Continuando aqui embaixo, temos pés emborrachados de apoio. O cesto tem um bom acabamento, sem rebarbas, isso contribui para uma limpeza simplificada. A alça é forte, não parece quebrar com facilidade. A grade vem solta e também é bem construída. Para colocar, é só ajustar dentro da cuba e pronto. Bem diferente das outras fritadeiras que possuem uma cuba e uma cesta. Achamos mais prático para limpar. Nota 10 nesse diferencial aqui para Cadence. E se você está aqui analisando junto com a gente, antes de comprar a sua fritadeira, aproveita, clica no botão inscreva-se para descobrir que escolher um produto pode ser muito mais simples do que você imagina. Falando agora das informações técnicas, temos 1250 watts de potência, que para uma fritadeira desse tamanho é em média aceitável. Vamos conferir isso nos testes. Ela tem 3 litros, que é o ideal para uma ou duas pessoas no dia a dia. Ah, pessoal, lembrando que antes de usar a bandeja pela primeira vez, é muito importante fazer a cura do antiaderente para uma maior durabilidade. Vamos deixar o passo a passo simples aqui no link da descrição, mas aqui já dá para ver como se faz. Bora para os testes? Por aqui fizemos linguiça e como podemos ver, ficou deliciosa e suculenta. Sem ficar seca. Para completar, um pão de alho que foi Jesus no céu e ele na terra. Também colocamos para assar uns bolinhos de frango, que ficou super crocantes por fora e macios por dentro. Uma ressalva foi para a linguiça, que demorou mais que o normal. Então, a gente aconselha para alimentos de maior cozimento começar bem antes ou até mesmo partir em mais pedaços. No geral, ela é bem econômica e tem um preparo bastante uniforme por toda a fritadeira. E também precisamos considerar que vai diminuir o gasto de gás, o consumo de energia com fornos elétricos e a diminuição no uso de produtos de limpeza. Ah, e claro, o principal, sua saúde. Agradece por não usar óleos nos preparos. E agora, já que você nos acompanhou até aqui, se liga nessas dicas para o melhor funcionamento da sua fritadeira. Faça a cura do antiaderente, o tutorial está na descrição do vídeo. Não esqueça de pré-aquecer sempre de 2 a 5 minutos. Não lave quando ela estiver quente. O ideal é esperar a cesta esfriar. Aquecer um pouco de água com sabão neutro e deixar de molho até soltar a gordura. Logo após, lavar normalmente com o lado macio da esponja. Use um pouquinho de água do fundo, uns 10 a 15 ml. Assim, o alimento não vai ficar seco e vai ficar mais suculento. Se o seu objetivo é comprar uma fritadeira compacta, simples, mas pensada para o dia a dia, além de um precinho camarada, essa airfryer pode ser uma boa opção para você. Depois de quase 4 anos testando produtos do tipo em nossos canais, a gente pode afirmar que esse modelo tem uma das melhores relações custo-benefício do mercado de airfryers de 3 litros. É isso! Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei. E para ter certeza se aquele produto é o ideal para você, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro dos novos conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus